Oi, olha eu aqui com o Enel de novo pra gente continuar comentando a coleção nova. A gente tem uma linha muito específica que eu acho que já começou a agradar as clientes muito pela estrutura do calçado, pelo formato que ele apresenta, porque é muito confortável, né, Em relação aos modelos, hoje a gente tem esse sapato mais fechado, que veio lindo, com o salto mais alto e com essa mistura, essa combinação de cores. Esse tênis de salto é tendência, é moda e o diferencial que ele é bem leve, então assim, sem sombra de dúvida, vende muito. Isso é ótimo, comenta as outras sandálias pra mim. Tem esse estilo assim, mais casual. Certo, que é só de empurrar o pé. Então é um calçado que tem esse salto grande, né, o salto alto, mas é um salto mais leve também. O jeans sempre é um charme, né, a gente tem uma proposta aqui, inclusive, que o jeans tá presente no salto. Isso é maravilhoso. Agora, falando um pouco dessas daqui, que são super confortáveis por causa desse material, comenta um pouquinho dos benefícios desse calçado. Bom, a palmilha dela continua sendo, sempre vai ser aquela Everflex, mas o diferencial é essa parte do cabedal, que é do material neoprine, e que dá mais conforto. Ou seja, quem tem problema de joanete, calosidades, então ele vai auxiliar. E também pra quem tem o problema do pé inchado, que aí acha que não vai poder nunca usar um cabedal mais largo. Olha essa que linda, gente, também. Não é de amarrar atrás, mas também nessa proposta de material pra compensar e não ter um desnível tão grande na parte do calcanhar. Ah, essa é a estampa da coleção. Achei super fofa também, bem nos tons do inverno. Essa eu acho uma das mais modernas, descoladas, né, Ueni? Eu gosto, a combinação tá perfeita. Ela também tem... é fácil pra tá calçando, a botuadora dela vem em velcro, solado também super moderno, né, Então, ela tá linda. É uma aposta boa, né? Bastante. Falta vocês passarem por aqui pra colocar todos esses modelos no pé, escolher a sua sandália da coleção nova da Usaflex. Todos estão convidados a vir à nossa loja. Música